Fala pessoal, beleza? Vamos fazer uma ponteirinha inteligente para varinha telescópica? Às vezes a gente tem, a gente usa aquela ponteira inteligente que a gente compra, mas às vezes ela é muito pesada. Essa ponteira inteligente aqui, eu falo que ela é exclusiva quase para tilápia. Porque você pode usar em uma vara bem molinha, que ela não vai ficar pesando a ponteira da vara assim, na hora que você estiver pescando. Ela vai deixar a vara retinha e só vai mexer mesmo essa ponteirinha, beleza? Coisa baratinha de fazer, a gente vai usar uma fitinha, uma fita veda rosca, um pedaço de linha de nylon mais grossa. Essa linha aqui, eu acho que é uma linha 0,60, mas ela pode ser mais fina, uma 0,50. Pode fazer com uma 0,50 para ela ficar bem molinha, beleza? E depois a gente vai usar uma linhazinha, pode ser multifilamento, pode ser uma linha até de costura. Porque depois vai entrar uma colinha super bom, dessas colas instantâneas por cima dela, beleza? E ela vai ficar muito bacana para a gente visualizar a puxada do peixe, beleza? Acompanhei? Pessoal, a primeira coisa vai ser a gente trançar essa linha aqui, ó. O que você faz? Segura uma ponta, segura a outra. Você chega perto aqui, ó. Vai torcendo um lado para um lado e o outro para o outro. Puxando assim e vai torcendo, ó. Para torcendo ela ficar mais firminha. Pronto, ó. Vai ficar assim, ó. Aí, ó. Fica bem molinha, ó. Isso aqui vai ser nossa ponteira inteligente. Depois só vai entrar a fita aqui por cima. Então, o que você faz? Você vem cá, dá um nó aqui, ó. Só para não desfazer a trança. Ó. Pronto. Já está aí a linha que a gente vai usar, beleza? Está feito. Feita a trancinha aqui. O que a gente vai fazer? Vai chegar aqui, ó. Na pontinha da vara. Mais ou menos aqui, uns dois dedos, ó. Você vai colocar ela aqui. Segurou. Vai vir com a linha. Pode ser uma linha de motivamento, fininha. O que você tiver aí. Tá? E vai vir enrolando aqui, ó. Em volta dela. Vai ser o cabrestinho aqui, ó. Vem até o final. Continua aqui, ó. Voltando agora. Ó. Beleza. Chegou aqui, você pode juntar as duas aqui e dar o nó. Isso aí, ó. Deu o nó. Vai ficar assim, ó. Agora a gente vai cortar essas pontas, esses excessos aqui que sobrou. Vou pegar uma tesourinha aqui. Tiradinha. Vou pegar um alicate. Aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Tirar a sujeira aqui. Aí, ó. Ficou assim. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer agora. A gente vai fazer com a colinha. A gente vem com a colinha. Passa aqui. Ficou bem espalhadinha ali. Aí, agora a gente vem com a fitinha. Essa fitinha branca aqui, ó. Ela é de enrolar no cano. Esse negócio, você acha em material de construção. Você pedir uma fita velha da rosca. Você vai conseguir. Bem baratinho isso aqui. Agora a gente vem aqui, ó. Vou dar mais um pinguinho de cola aqui. E você vai passar cola agora, só um bem pouquinho mesmo. Até bem próximo aqui da pontinha aqui, ó. Beleza? Ó. Bem pouquinho mesmo. Só um arzinho de cola. E agora, a gente vem com a fitinha e começa a partir daqui, ó. Da onde a gente amarrou a linha aqui, ó. Olha só. Ó. Vai torcendo aqui, ó. E a fitinha velha da rosca. Vai grudando ali. E aí é só ir enrolando. Ó. Dá um trabalhozinho. Mas fica bacana, gente, ó. Rola até o final aqui. Até onde eu passei cola. Beleza, ó. Aqui eu já posso arrebentar. E só dar o acabamentozinho aqui, ó. Prontinho. E aí, pessoal. Rapidinho vocês fazem a ponteirinha inteligente, ó. Aí, na pescaria, você pode deixar ela virada pra baixo, assim. O peixe vai puxar, ó. Ela fica bem massinha. É bem massinha mesmo. Ó. E se você virar ela pra cima, ela sustenta aqui em cima também. O peixe puxou. Né? Vai ficar muito bom de visualizar. Fica branquinho. Né? Contraste com a água lá. Fica bacana a gente ver o peixe puxando. Beleza? E aqui na pontinha. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Mas aí, já fica o lacinho pra você passar a corda. Pessoal, aí na pescara de tilápia, eu uso desse sisteminha. E não uso chumbada. E pra pescar de tilápia, gente, não é interessante usar chumbada. Porque sem chumbada, o peixe vai carregar a isca sem você sentir o peso. Então, aquele pegou na linha lá, essa ponteirinha já vai baixando bem devagarzinho, assim, ó. Já pode ferrar. Que é batata. É isso aí, pessoal. Então, essa é a dicasinha de hoje. Espero ter ajudado vocês aí. Vocês andaram perguntando aí como é que fazia essa ponteirinha. É isso aí, ó. Simples, rápido, baratinho. Dá pra todo mundo fazer nas varinhas aí. E fica bem mais resistente do que aquela pontinha que vem nas varinhas de mão ali. Beleza? É isso aí, pessoal. Abração. Fica todo mundo com Deus. E até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.